Fala aí, jovem gafanhoto, isso aqui é o mesmo Marlon Paiwa. Oi, gente, Mayla Solta. Desculpa, tá gravando essa correria com essa lata desse jeito, né, mas a gente não ia dar tudo bagunça, todo zoado, mas nós não liga muito, não, então eu não ia ver gravar do jeito que tá bem. Ah, eu não tô zoada, não. Ah, você sempre tá. Você tá horroroso. Gafanhoto no meu coração, antes de começar a batalha de rima que tantos pediram que era elogiando a Mayla, né, Mar? Já gravei. Vocês vão ver aqui na sequência do vídeo. Eu acho que ela gostou, porque hoje foi a primeira batalha que eu gravei que não apanhei. Isso é maravilhoso, acho que eu vou ter que fazer mais vezes, né, Mar? É. Gafanhoto, antes de começar o vídeo, eu quero deixar aqui explicado mais ou menos pra muitos que não conseguiram ver o vídeo, né, Mar? Antes tem gente reclamando que a gente não deixou a live, o porquê e o que aconteceu com o casal canário nessa semana perturbada. Foi. E o que aconteceu com a live, Mayla? Então, gente, a live gravou, travou, o YouTube deu bug e travou. Aí a gente teve que excluir, porque as pessoas que não estavam ali na hora não iam conseguir ver depois. Não tava conseguindo. Então, a gente teve que excluir. A live, ela apresentava que ela tava ao vivo ainda. A gente finalizou e ela dava como ao vivo. Quando a gente entrava na live, ela tava como ao vivo, mas não tinha cena nenhuma. E pra quem tá aí falando, ah, vocês não tiveram consideração com o público, excluiu. A gente não excluiu, tá bom? A gente tá aqui explicando que a gente não excluiu. Não excluiu. A live deu bug. A gente teve, excluiu sim. Quem tava lá com o público. Fizemos duas lives, né? Duas lives e as duas deu bug. A gente teve que excluir. Fizemos a terceira live e aí a gente deixou a live por 24 horas e essa sim, por escolha nossa, a gente excluiu. Mas por que excluiu? O canal fica muito poluído com lives, né, Marla? Isso. A gente quer deixar um conteúdo bem profissional. Todo youtuber geralmente faz isso. Eles não deixam a live. Mas vamos resumir então, fazer um resumão geral aqui pra quem não assistiu a live. A gente se separou sim. Não teve troll. Não teve pra que fazer mídia pra dar ibope. Vai ter muita gente falando que foi por mídia e ibope. Não foi. Não. A gente teve nossos problemas, assim como todo casal tem, a gente teve nossos problemas. Me precipitei, exclui a internet, falei que eu ia... Porque eu tinha intenção pra mim, se eu estava separando com a Marla, eu tinha a intenção de acabar com o canal, porque eu fiquei abalado. Pelo menos por um tempo eu ia deixar vocês, infelizmente. Porque eu estava abalado na separação, né, Marla? Portanto, não foi preciso. A gente se acertou, conversamos e tudo foi resolvido. Não, tem gente falando assim, traição. Teve traição do Marlon, pelo amor de Deus, que te traí. Teve traição da Marla, Marla me traiu. Pelo amor de Deus, o que a gente tem entre nós muito é respeito e fidelidade. Não teve traição, né, Marla? Ah, o Zói tá no meio, é coisa do roubo do Zói. Gente, pelo amor de Deus, para de acreditar nesses haters, para de acreditar em falsas notícias que não tem nada a ver. O Zói nem sabe que mais teve essa semana perturbada, né, Marla? Não. Então, não tem nada a ver o que vocês estão falando. A gente teve nossas brigas, tosca. Foi tão tosca que a gente tá aqui junto de novo, né, Marla? Sim. Então, esse aí é o nosso resumão, tá? Pra quem não viu a live, tá aí, então, a explicação. Compartilha pra pros amigos aí, que é fã do Casal Canália, que entendeu o que aconteceu mais ou menos, tá aqui. E além de ter a explicação, vai junto a batalha de rima pra vocês aí, mais ou menos num reggae com elogios, né, Marla? Então, galerinha, estamos muito forte, mais forte do que nunca. Pra quem queria o nosso fim, não conseguiu. Então, galera, antes de vocês criticarem e falar que a gente tá fazendo pre-bop, não foi. Temos nossos problemas, mas também nos acertamos, né, Marla? Sim. Então, se prepare, deixa ideia pra vídeos que tá vindo muita coisa boa, tô tremendo, cara. E deixa seu like. Se vocês gostaram, vamos bater uma meta de 15 mil likes aí, né, Marla? Foi a primeira de bateria de rima elogiando. Eu acho que merece 15 mil. Você acha que dá? Eu acho que dá. Eu acho que dá mais. Você acha que dá mais? Eu acho que dá. Ah, o povo é foda. Eu acho que... 15 mil likes. Se passar, beleza. Eu pago um livro. Eu acho que vai chegar em 15. Peço 15 mil likes pra vocês. Tamo junto, gafanhotos. Obrigado pra quem é fã de verdade e nos compreende, né, Mar? Sim. Tenho certeza que muitos compreenderam. Muitos nos procuram no Insta. Peço desculpas se a gente foi grosso com alguns. A gente tava muito mal. E agora foi resolvido. Então, mais forte do que nunca. Sem ibope, sem tiraiada, sem trollagem. Aconteceu, mas também assim como aconteceu, resolvemos. Tamo junto, vamos pro vídeo. Deixa o seu like. Vou dar o tempo pra você se inscrever se você não é inscrito. Se inscreveu? Vai. Jó quinto. Jó quinto. Pronto. Já foi o tempo pra você se inscrever. Beijos! Faz assim como você? Não. Lula louco de cabica birabel. Calma aí, amor. Calma aí, amor. Segura meu reggae. Tchucu, 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 ricopel. Calma, ó. Calma, meu amor. Vê se não me tacar nada. Tô rimando com a alegria de ser minha namorada. Se liga. Se acalma, meu bebê. Isso é rima improvisada. Tu é minha esposa. É bem melhor que namorada. Eu vou te elogiando, elogiando pra valer. Você é a minha vida. Também o meu bem querer. Eu vou mandando a rima com muita emoção. Eu gostava doce a raboja, a raboja e o coração. Tcharegaca, tchaca, pél. Caracara, catica, tchica. Quero dar risada. Não ri não, Ralf. Eu te via caminhando com um baita rabão. Só que eu não imaginava que maior é o coração. Foi muito prazeroso e mó satisfação. Tu virou a minha mina e pegou na minha mão. Oh, tô com a disca, cara, bisca, bisca, bel. Pica, cara, pica, tchica, tchica. Não com a disca, bisca, bel. O tempo tá passando, passando pra valer. E na minha cabeça eu não quero te perder. Eu vou improvisando e sim eu me amarro. Você é o meu anjinho de cabelo cacheado. Dica, 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 dica. Então, minha loira, se liga aqui então. Você não é bonita. Você é a perfeição. Você pede as estrelas, a lua ou o mar. Só que bem melhor que isso. É o amor que eu vou te dar. Nossa, que emoção agora. Que eu te digo as minhas pernas. Bambeia quando eu vejo o seu sorriso. Aí, gafanhotos. Eu exponho pra vocês. A Maila me encantou com o sorriso 43. Vai xingar, não. Não, não, não. Aí eu te digo e te peço só carinho. Eu amo você com o cabelo talharinho. Eu disse que seu pé era rachado. Me desculpa, seu pé não é rachado. Ele é esculturado. Me desculpa. Eu te chamei de bruxa do 71. Pra provar que eu te amo. Eu cheiro até seus pum. Amor, você é linda e maravilhosa. Você é tão perfeita que até a bosta é cheirosa. Querida, essa é minha rima improvisada. Me desculpa, eu juro. Erguei até a tampa da privada. Amor, esposa, amiga e namorada. Quando eu vou para o banheiro, eu levo até minha toalha. Eu rimo, eu amo e digo bem contente. Eu tenho ciúme até da sua escova de dente. Eu amo e vou rimando bem no sapatinho. Eu tenho ciúme de você até do seu shortinho. Bão, bão, bléu. Escabe, escabeira, bel. Tica, rica, tica, nico, fisca, nica, xinga, linga, bel. Se liga. Eu amo muito, eu rimo na levada. Eu acho até sexo a calcinha furada. Eu gosto do seu cheiro natural que tem em você. É muito mais cheiroso que perfume rino de... Está acabando a rima. Eu vou voltar à base porque nós não é nenhuma. Voltei. Tava acabando. Eu voltei para a sua alegria. Meu irmão, é rima que é só satisfação. Até suas espinhas são diferenciadas. Ela brota no seu rosto com inveja da sua cara. Se liga. Eu posso ir para Marrocos, Suíça ou Paris. Eu vou te levar junto pra junto nós ser feliz. Eu posso ganhar na cena 50 ou 100 milhão. Mas na minha maior riqueza é ter você na minha mão. Você foi enviada pelo meu cupido. Que te deixou aqui no meu caminho pra ser feliz comigo. Se liga e manda. Agora vou te falar. Você é tão perfeita que até o cupido quis te pegar. É linda. Gaguejo. Nem sei o que falar. O brilho dos seus olhos é tanto que nem consigo enxergar. Amor, eu vou dizendo agora bem maneiro. Eu prometo te amar de janeiro a janeiro. Me falou o que achou dessa rima elogiada. Meu amor, eu te amo tanto. É minha namorada. Esposa querubim. É o meu amorzão. Se você gostou da rima, pega aqui na minha mão. Eu só te amo. Ó, o que eu tô querendo, ó. O que eu tô querendo eu vou dizer no sapatinho. Amor, eu tô querendo simplesmente o seu... Eu tô sentindo uma treta. Não faz isso, velho. Porra, não faz isso, cara. Porra, tem gente que tá pior que você, cara. Não faz isso. O Nicolas, velho. O Nicolas, ele é gordo, tudo. Tipo, não faz isso, mano. Tem gente pior. Olha o Nicolas, velho. Se espera nele. O cara todo, entendeu? Quem perder... Hã? Quem perder dá o cu. Ai, parou.